Paz do Senhor! Gente querida, Deus nos abençoe, tendo eu aqui, evangelista Stefan Daniel Hessmann, direto da cidade de Bielefeld, para abençoar a sua vida com mais um vídeo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos antes da volta de Jesus, e a Bíblia nos alerta. O seguinte, o livro São Lucas capítulo 21 e verso 35, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vijai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais amigos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nesse momento, mais do que nunca, Satanás, o inimigo da nossa alma, ele procura tirar a atenção dos focos, que é Cristo, que é a Palavra. E muitos têm caído no laço do inimigo. Eu não estou para acusar, nem condenar. Muitas pessoas voltaram para a bebida, para o cigarro, para os jogos, para a pornografia. Algumas pessoas voltaram porque se acharam os fortes, disseram, olha, eu posso, eu sou, sou salvo pela graça. Às vezes a gente ouve, eu faço o que eu quero, né, se eu bebo, eu fumo, né, Deus é amor. Mas muitas pessoas caíram, tropeçaram e têm dificuldade de firmar seus pés. Eu tenho falado com alguns deles. E têm desejo de levar uma vida saudável, liberta, essa sujeira que Satanás e o mundo oferecem. Então, hoje eu vou lhe apresentar um remédio. Um remédio indicado por um médico alemão, que não custa muito. Você compra uma vez, que você tem para muitos anos. E tem ajudado até mim. Ainda estou um pouco engripado. E o remédio é um cronômetro. Eu chamo ele o cronômetro da oração. Eu, quando eu escutei falar deste médico, eu soube. Porque a Bíblia nos fala, 1 Tessalos 105, 17, orais sem cessar. Amanhã até noite, nós devemos estar ligados em Jesus. Então, eu me lembrei, eu estava com um disco de hérnia, problema do coração. E eu disse, eu vou comprar um aparelho desse. Porque, de acordo com a Bíblia Sagrada, nossa saúde, nossa prosperidade, nossa vida espiritual, depende da nossa intimidade com Deus. Você pode dizer intimidade com Deus. Quanto mais a gente conversa com Deus, quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a nossa luz reflete. A Bíblia nos fala, em Hebreus, é uma palavra que tem falado muito, nesse dia, no meu coração. Hebreus 11, verso 6. Então, é uma pessoa que está constantemente buscando a presença de Deus, conectado com Deus. Renan Bonkert dizia para o povo, quando perguntaram para ele qual era o segredo, estar sempre conectado, ligado em Jesus, e obediência à palavra. Porém, hoje, mais do que nunca, Satanás, o inimigo da nossa alma, bombardeia nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos. E é muito fácil, a gente, durante uma hora, duas horas, não falar com Deus. Isto tem consequências. E quando alguém tem fraqueza, de vício, de bebida, de olhar porcaria na internet, a pessoa tem uma presa fácil para o inimigo. Então, eu lhe apresento hoje um simples cronômetro, que você pode regular ele cada sete minutos, cada dez minutos. Qual é a vantagem disso? Você começa a orar, Jesus, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, te és lindo. Começa a adorar a Jesus, no trabalho, quando você estiver. Começa a adorar a Jesus, no carro, onde você estiver. E daqui a sete minutos, você vai apitar de novo, para você continuar orando. E se nesse momento, sete minutos, dez minutos, passou um pensamento, fumar um cigarro, beber um trago, você vai se lembrar, nossa, mas eu tenho que continuar na oração. Eu tenho que continuar orando. Eu não preciso mais desse vício, já sou um crente lavado pelo sangue de Jesus. E sabe, nesses sete ou dez minutos, passabilamente, vamos olhar um filme de terror. E através, desse, timer, né, você vai ver, vai sentir, ó, eu tenho que orar, tenho que estar conectado com Deus. E você vai começar a cortar este mal pela raiz, orando, como diz a palavra de Deus, vigiando, orando, em todo o tempo, para poder escapar. Jesus está voltando, e nós temos que estar orando e vigiando constantemente, para não pecar. se eu me descuido, se com o tempo sem orar, a minha vida espiritual acaba, a minha saúde se acaba, já que eu tenho esses problemas. Só que, por estar sempre conectado na fonte, estar sempre ligado na presença de Deus, esses problemas de saúde não se manifestam. Estão amortecidos pela presença de Jesus. O meu coração está tão cheio de alegria, de prazer, de felicidade. A minha vida está tão cheia do Espírito Santo que não precisa mais das coisas do mundo, que não precisa mais do lixo que tem na televisão, na internet. Então, eu te convido, quem sabe você tenha enfraqueçado, tenha falhado com Deus e não tenha conseguido sair. Compra um cronômetro desses aí. Tem por aí no Amazon, no Mercado Livre, cada vez que consegue um aplicativo no celular e começa a exercitar a tua fé. Lembre, Deus, Ele é galardoar, amor. Cada minuto que você fala com Deus, cada minuto que você exerce sua fé, cada minuto que você está treinando, que você está ligado na videira, perguntando a Jesus, o que é que eu faço? o que te agrada? Começa a interceder. Senhor, abençoe a nossa nação, o Brasil, a Argentina, a Europa. Abençoe o missionário que está na Alemanha. Começa a usar essa fé, a tua voz, a tua mente. Se você estiver com pessoas, tem uma função de vibração. Quando você está com pessoas, é claro, aí você também não vai ter o problema para pecar. Glória a Deus. Põe em vibração, você vai sentir um toque de vibração e você vai levar a tua mente para o céu. E você vai ter, pela graça de Deus e com um aparelho desses aí, uma vida de oração constante e saudável na presença de Deus. E também vai estar cheio do Espírito Santo. Começa de manhã, uma meia hora de oração, em esmeraldação, que isso é uma hora de oração. E você realmente, se vê realmente, você tem caído nos vícios. em algum problema psicomático ou qualquer problema de doença, pecado, compre um cronômetro desse aí, esse aqui da Gimbos, você que tem no Brasil, tem na Europa, em Alemanha, e peça ajuda. Peça ajuda por alguém impurar por você e com esse aparelho aí. Cada 10 minutos, cada 7 minutos, você vai estar se lembrando, não, eu quero honrar meu rei, eu quero servir a Jesus, eu não quero pecar mais, eu não quero cair mais, eu quero amar a Jesus, eu quero obedecer a Jesus, eu quero adorar a Jesus, quero levar uma vida de oração e adoração, da manhã até a noite, e você vai vencer. Deus te abençoe, eu quero orar por você, se você tem pedido oração, você pode mandar pelo meu WhatsApp, pelo Facebook, nós vamos estar orando, e lembre-se orar sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus, desde aqui da cidade de Bielefeld, evangelista Stefan Daniela, vamos orar, Altíssimo Deus e Eterno Pai, Celestial, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, estamos diante dessa multidão de pessoas, dessas pessoas que estão aí te adorando, te exaltando, buscando, querendo sair, querendo largar o vício, e aqui eu mostrei um caminho, um cronômetro que eles podem adquirir lá no país onde eles estão, que vai lhe ajudar, que ele vai a um toque, cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 7 minutos, conforme a sua regulagem, para estar sempre orando e viajando, para poder subir no grande dia do arrebatamento, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, de uma maneira muito especial, desde aqui da cidade de Bielefeld, evangelista Stefan Daniel Hezman.